E uma das ações que eles fizeram foi o chamado evento 201, evento 201, que também tem um link aqui para vocês verem na descrição. Esse evento 201 aconteceu no dia 18 de outubro de 2019, ano passado. O que aconteceu? Simulação de uma pandemia mundial. Uma simulação de uma pandemia mundial, um jogo, um joguinho, chamado evento 201, oficial, comandado pela ONU. E essa simulação tinha um vírus letal que começava na China e tinha o seu pico, o lugar mais grave, o Brasil. Olha que interessante. Mas tudo bem. Outra coisa que não é tão interessante assim, mas uma coincidência, é que em 2010 a Fundação Rockefeller, Fundação Rockefeller em 2010, fez uma simulação de pandemia global também. Olha que coincidência. Eles realmente devem estar muito preocupados com a saúde mundial.